Mas já vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir a ponte Não se pode, não se pode negar Só entrega assim, como é que é? Não se pode negar que não Alô, manhã! Diga o percurso, ó! É, isso pra nós dois A minha mãe gris, um suco braço Mas eu danço sempre bem, dançando só na mão As coisas que eu te vi E hoje com o amor sumindo é o amor Que passei os teus chorar Mas agora não dá mais Pra viver a barco antes Talvez com medo do meu amor Mas já vê, o amor não se esconde O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir a ponte Não se pode, não se pode, não se pode negar É simpanhe a dor É simpanhe a dor É simpanhe a dor e aí e aí e aí e aí e aí e aí E gostou que o barulho é ele